Você, nessa data querida, de muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Vai, nega, vai, nega! Meu Deus, ela não vai conseguir. Vai, nega, vai, vai. Vai, vai. A gente não vai mais comer. Pronto, tá bom. Já taca a água aí, ó. Vai dar. Vamos pegar o chão. Cadê o ganho de chiqueiro? Cadê o ganho de chiqueiro? Ali, São João que vai aí. Vai, gostou? Lá de São João que vai aí. Ah, matou meu cachorro, meu amor. Jogou, do mesmo cachorro? Fala aí, senhor. Vixe, foi. Vixe, eu sei que você sabe. Só se você vai ficar do carro, você já sabe. Eu sei. Pega, hein. Pega, hein. Ô, pai. Ô, pai. Olha aí, ó. Ô, pai, vai escolher pra quem que ela vai dar. Vai dividir o bolo agora, mas vira o resto aí se vira. Ele quer bolo, mas... Olha aí. Ô, pai, vai escolher pra quem que ela vai dar o pedaço dela. Ô, Míster Douglas. Vai, amor. Ô, Míster Douglas. Ô, Míster Douglas. É o aniversário do meu, Míster Douglas. Eu passei, bem-vindo. É bom, hein. Ô, Míster Douglas. Ele fica aqui, tá vendo tudo. Olha aí mesmo. Para, parceiro. Cando. É o meu nome. Em vez de dar pra mãe, a gente faz. Quem quer, pica, filho? Aplausos